1, 2, 3 e... É o Jamal que tá filmando. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alexandre, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, como você já sabe, estamos de férias. Só voltaremos no dia 3 ou 2, eu não lembro agora na certeza mesmo. Olha só que ziquezira deu com a minha máquina aqui, ó. Na verdade, essa aqui já tá zoada há um tempo, mas eu não tinha tempo de arrumar. Mas aí, essa daqui deu uma ziquezira, mano, e eu gosto muito dessas duas máquinas aqui. São duas máquinas que já fazem parte da minha história, tá ligado? Que já me ajudaram aí... As raízes do senhor. Tá ligado? Em momentos difíceis, em momentos alegres, elas estavam comigo. Aí agora eu vou arrumar essa daqui, que foi essa peça aqui que quebrou, tá ligado? Que já tá no jeito. Eu contei a história sobre como eu arrumei essa peça aqui. Lá no canal Eu Sou Seu Pai. Então, eu não sei se a essa altura do campeonato vai ter subido o vídeo ou não, mas dá uma chegadinha lá. Uma coisa muito importante também que você precisa entender, apesar desse barulho todo que tá na avenida, é... Esse vídeo aqui está sendo... Não pode falar essa palavra. Não pode falar patro... Não. Não pode? Não, não pode. Por que não pode? Se não, tem um... Ah, tá. Eu já vi, eu já vi. É, tu fala... Tem que falar que, ó... Esse vídeo está sendo fortalecido, certo? Pelo... Pela página do Twitter Despiorou TV. Como vocês já sabem, a Despiorou TV já é parceira aqui do canal. A gente já anuncia eles. Mas eles pediram pra dar uma força lá no Twitter. Então eu peço pra você que, por favor, vá lá seguir a página deles no Twitter. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E vamos falar do que interessa. Bom, o... Cadê aqui? Ô, Kengo, você... Qual que é a... Vai, destrava essa merda aí, vai. É, calma aí. Eu mereço, viu, mano? Aqui, ó. Eu tô segurando o celular do Kengo aqui, ele destrava. Calma aí, calma aí. Bom, a fita é a seguinte, ó. Crack Neto, certo? Esse daqui. Crack Neto fez uma declaração e nós vamos reagir. Ele representa os pobres. É, ele representa os pobres. Então tá bom, né, mano? Então tá bom. Vamos lá. Vou fazer aqui. Como é que o Kimpain faz? O Kimpain faz tipo assim, né? É... Olha aqui, pessoal. Eu não sei imitar o Kimpain, mas ele falaria isso, ó. Que eles estão mortos com farofa. Opa! O patriotismo que tem o argentino. O patriotismo? Não. Que eles estão mortos com o patriotismo que tem o argentino. Que porra é essa, mano? Parar. Como é que é essa merda? Pro jogo da Epic Games. Pra eu não esquecer. Ai, mereço ver. Vai. Agora vai. O patriotismo que tem o argentino que tem o morto. Eles estão mortos com farofa. Tão mesmo. Tem inflação. Tá. Se você for com 100 reais lá, você tem um milhão de pesos. O cara come todos os restaurantes da Argentina. É. Aqui com 100 reais você não compra 2 quilos de picanha. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos, vamos. A melhor parte é essa aqui, ó. Tem um milhão de pesos. O cara come todos os restaurantes da Argentina. O Lula, você é o presidente, hein? E por sinal eu botei no C. Não, vamos lá. Eu nunca fui PT. E por sinal eu botei no C. O cara come todos os restaurantes da Argentina. O Lula, você é o presidente, hein? E por sinal eu botei no C. Não, vamos lá. Eu nunca fui PT. Mas eu botei no C. E te falo, vai continuar sua bunda mandando aqueles países? Vai. Vai continuar. Vai. Sabe o que é isso? Vou falar uma parada pra vocês. Vou falar uma parada pra vocês. Uma das coisas que eu mais agradeço na vida, tá ligado? É a Cleide. A Cleide. Eu acho que todo mundo um dia tem que ter uma Cleide. Não uma esposa. Eu acho que é uma pessoa. A Cleide é uma pessoa. Não interessa a situação. É tipo o Vitor pro Kaique. Tipo o Vitor pro Kaique. É uma pessoa que não interessa a situação. Ela vai te falar a real. Tá ligado? Eu acho que isso daqui... Eu acho que isso daqui é a falta de um amigo que chega e diga assim. Ô Neto, sem maldade. Sabe aquela hora que você falou aquele negócio ali? Você falou bosta. Sabe? Você falou bosta. Porque assim, a Argentina que você acabou de falar que tá com a inflação lá em cima e que com 100 conto você... O 100 conto você come em todos os restaurantes da Argentina. Não é porque o nosso dinheiro vale muito. É porque o deles tá uma merda. E sabe quem apoia eles? O cara que você votou. É parçaço. Não é à toa que a mulher da Argentina lá agora acabou de falar que nós já vamos mandar não sei quantos milhões de dólares. Tá ligado? Já pra eles. A mulher já tá com a mão estendida aqui, ó. Pronta pra posse. Falta um amigo. É um amigo que às vezes falta pra chegar e falar assim. Ô irmão, deixa eu te explicar como é que tá funcionando o bagulho, tá ligado? Assim você não fala esse tipo de coisa em voz alta. Entendeu? Ah, mas eles estão... Nesse vídeo ele ainda fala. Eles precisavam dessa vitória. Eles precisavam... O D'Alessandro. Tem um tal de D'Alessandro, tá ligado? Porque ele é jogador. Mano, ele fez um depoimento, tá ligado? Quase chorando. Nesses dias contando da situação da Argentina. Contando que o povo dele precisava dessa vitória. Nesse mesmo vídeo o Neto ainda zoa quem tá na porta dos partéis. Que eu, que eu sou... Eu, que eu, eu não concordo com os caras. Mas vocês já me viram aqui em algum vídeo zoando os caras? Chama de alguma coisa lá que eu não lembro o nome agora. Mas eu tenho quase certeza que é bocó, tá ligado? Eu não lembro o nome do que ele chama ainda. Não, porque não sei o quê. Porque a Globo vai ser a única que vai continuar. Vai. Vai, porque ela foi a maior investidora. A Rede Globo foi a maior investidora nessa campanha aí. Foi ela que ajudou até umas horas. E não ajudou porque era o Lula, não. A Globo não ajudou porque era o Lula. A Globo ajudou porque ela viu no Lula uma saída. E a partir do momento que... Caralho, é tão difícil você ficar parado? Você tem algum problema? É só você ficar parado, tá ligado? A Globo usou o Lula como uma saída. Porque até então, pra ela, ela cagou pra quem ia, filho. Não interessa pra quem ia. Porque o foco dela era tirar o Bolsonaro. Eu acho que se os militares tivessem falado assim Quer saber? Vamos tirar esse Bolsonaro aí. Era capaz da Globo ter ficado do lado deles. Porque do jeito que ela bateu no Bolsonaro, desde antes da eleição e até o último dia, com direito à comemoração, como a gente já mostrou aqui, com direito à comemoração, Então não é a Globo que elegeu o Lula. Ela não investiu no Lula. A Globo não tá do lado do Lula. A Globo só tava contra o Bolsonaro. Aí vem o Neto. Eu votei no C! Falta um amigo, né, irmão? E é bom, é engraçado você ver assim as pessoas que já tão num patamar de vida, já apampa, né, mano? Então, ou seja, ela não vai enxergar os malefícios da decisão dela. Ela não vai enxergar, tá ligado? É igual eu vejo muita gente agora. Ah, é a Faria Lima, tá arrependido. Não, não tão não, irmão. O que os caras querem é o caos, mano. Porque dá pra ganhar dinheiro no caos. Eu sou da sucata, eu sou um bom exemplo disso, mano. Eu ganho dinheiro na alta e na baixa. Entendeu? Dá pra ganhar dinheiro no caos, sim. Muita gente fomenta o caos, mano. Porque sabe que vai dar pra ganhar mais dinheiro no caos. É triste isso, mano. Mas isso aqui é um ótimo retrato de alguém que não tem um brother de verdade. Pra chegar e falar, deixa eu te explicar além da sua visão, tá ligado? Do que tá acontecendo agora. E por que que a Globo vai continuar mandando e se vacilar vai ter um poder ainda maior. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E não esqueça também de aproveitar agora o finalzinho do vídeo. Vai lá na página do Despiorou TV, certo? Olha que nome muito louco, né? Despiorou TV lá no Twitter. Segue eles lá que eles têm sempre novidades lá no Twitter e aqui no YouTube também. Demorou? Tamo junto. É nóis. É nóis.